E aí galera, curte o canal Ricardo e companhia! Hoje eu quero mostrar pra você a forma correta de virar o volante nas conversões, o tempo certo de virar o volante, a marcha, se eu viro com o pé na embreagem, se eu viro com o pé na embreagem, como colocar essa marcha, eu vou mostrar pra você o passo a passo pra nunca mais errar a conversão. Vamos dar uma olhada nessas conversões? Eu quero que você siga aqui até o final do vídeo, se você puder, compartilha esse vídeo com outros amigos, deixa o seu like agora, no início, clica aí no like agora, pra você não esquecer e se inscreve no nosso canal. Vamos dar uma olhada então? Conversões à direita, à esquerda, hoje nós vamos tentar fazer mais as conversões à esquerda, passo a passo. Então vamos sair então com o nosso carro aqui, já vou ligar o carro, o tempo tá meio chuvoso, vou soltar o freio de mão. Pra sair, meu pessoal, sempre confira aqui, se vier carro, não perca o exame por causa de um minuto, não. Perca um minuto na sua vida, mas não perca o seu exame em um minuto, beleza? Então vamos lá, seta pra esquerda, vou sair aqui e já vou tirando o pé da embreagem, com muita tranquilidade. Tem um quebra-mola aqui, eu vou pôr segunda? Não preciso. Vou passar aqui suave, agora eu já coloco segunda marcha. Vamos virar à esquerda, olha como que esse caminhão tá tampando a minha visibilidade aqui, hein? Vou observando, a preferência é minha, mas eu vou olhar aqui direitinho, ó. Não, até que foi tranquilo. Até que foi tranquilo, vamos lá. Primeira conversão à esquerda, eu tenho que fazer o que pra virar à esquerda em uma rua de mão dupla? Olha, primeira coisa, sinalizar e colar na faixa amarela, pessoal. Tem que olhar aqui essa faixa amarela bem colada e olhar o meu retrovisor. Olha esse caminhão aqui, ó. É uma chave grande pra eu perder meu exame. Não posso ir na frente do caminhão, tem que esperar. Para o carro. Veio o segundo carro, agora, ó, tiro o pé da embreagem, olha o meu pé saindo. E olha o meu volante. Já volto o volante, ó. Uma mão por cima da outra, segunda marcha. Então, olha, você percebe o quê? Pra fazer a conversão, se vier algum carro, você precisa parar pra aquele carro. Conversão à esquerda é sinalizar, deslocar o carro pra esquerda sem atingir a contramão e depois fazer o quê? Atingir o eixo central, ponto central e sair na sua mão de direção. Vou fazer aqui embaixo de novo. Agora, eu acho que, acredito, vai ficar mais bem explicado, hein, pra você. Espero que você esteja gostando aí desses vídeos. Vamos lá, então, ó. Primeira coisa, eu sinalizo, colo aqui na faixa amarela sem atingir a contramão, que às vezes você vai virar, você fica lá beirando a direita. Cuidado com os retrovisores, hein? Paro antes da faixa de retenção, se tiver parada obrigatória. Agora, olha onde que eu vou virar, lá no ponto central, ó. Olha lá no ponto central, pessoal. Observo aqui, vou olhando e viro no ponto central. Olha a minha mão, olha a mão voltando, olha só. Pegou legal aí? Vamos fazer a segunda marcha? Vou virar à direita pra mostrar pra você outras conversões, olha. A conversão em rotatória, ela é um pouco diferente. Se eu vou virar à direita na rotatória, que é essa primeira direita, eu tenho que sair bem beirando à direita, ó. Vamos lá. Olha o movimento do meu volante, ó. E fique de olho nos pedais também, ó. Bem à direita, olha o volante voltando. Segunda. Olha aqui, sinalizei sem tirar a mão do volante, ó. Olha o meu volante, olha aqui. Fácil, né, pessoal? Conversão à direita. Agora eu vou virar à esquerda e à direita em ruas de pedra. Virar à esquerda. Aqui é uma rua asfaltada, eu desloco pra esquerda sem atingir contra a mão. Pego o eixo central, ponto central, olho o cruzamento e viro. Olha a minha mão, olha a minha mão. Olha a mão voltando, olha. Olha. Desse jeito. Pra virar à direita, como que eu faço? Presta bastante atenção que essa rua aqui, ela é mais estreita um pouco. Seta pra direita. Olha o retrovisor da direita. Sempre olha o retrovisor, tá, gente? Ó. Observa o cruzamento. Olha aqui, ó. Você olha pra lá, ó. E vira pra cá, ó. Olha a mão no volante. Volta o volante. Sem cruzar o braço. Você não pode cruzar o braço e ficar com ele cruzado assim, não. Virar à esquerda de novo. Vamos lá. Rua apertada, né? Porque tem carro aqui, tem que tomar cuidado com os retrovisores. Noção de espaço aqui, ó. Pega o ponto central do cruzamento, olha. E, ó, olha a minha mão. Olha a mão. Presta atenção na mão, hein? Volta, ó. Pegou o movimento aí? Tenho certeza que você vai arrebentar nos movimentos. Olha, vamos virar à direita agora, hein? Direita. Começa a olhar o retrovisor pra ver se tem alguém. Tem um carro aqui, tem que tomar cuidado com a lateral. Não tem parada obrigatória. Vou olhar aqui, ó. Olha o meu pé. Apoiado no freio, pessoal. Tá vendo? E volto na minha mão de direção. Gente, tem um segredo pra você fazer essas conversões bem feitas, bem sucedidas. Vou te explicar aqui agora. Primeira coisa que você tem que fazer. Ter calma. Calma. Não corra nas conversões. A conversão deve ser feita devagar, sem pressa. Você percebeu que essa última conversão eu fiz com o pé apoiado no freio. Observou os meus pedais? Você não faz conversão acelerando. E a mão no volante? Tem que ter cuidado. Você não vira o volante desesperado. Tem duas formas erradas que você não deve virar o volante. É quando você vira assim, ó. E para com o braço cruzado assim, ó. Aí não pode. Não pode virar com o braço cruzado, ó. Você tem que... Uma mão solta a outra. Você põe uma mão, solta a outra. Se você parar com o braço cruzado assim no final, principalmente, ó. Você perde seu exame. Forma errada de virar o volante também. Talvez você está virando o volante assim, ó. Não dá tempo de virar o volante assim. A sua conversão sempre sai na contramão. Se você vira assim, você vai me entender. Você vai até apavorar um pouquinho. Você fala assim, ó. Sabe como que eles falam isso aqui? Virar tirando o leite. É como se você estivesse ordenhando a vaca. Você fala assim, ó. Tirando o leite, ó. Está vendo? Não pode. Então, qual que é a forma correta, Ricardo? De virar o volante, ó. Você vai virar a direita aqui, ó. Faz isso, ó. Puxa uma mão, solta a outra. Puxa uma mão, solta a outra. Vai virar a esquerda, ó. Aí, ó. A esquerda. Puxa uma mão, solta a outra. Puxa uma mão, solta a outra. Sem cruzar o braço. Lembra de não correr na conversão e o procedimento. Virar a direita. Manter um carro mais à direita. Olha o retrovisor de dentro da direita umas duas vezes antes de virar. E sai na sua mão de direção. Não acelera para sair na sua mão de direção. Cuidado com o volante. Para virar a esquerda, sinaliza e desloca para a esquerda. Sente de contramão. Lembra que você tem que pegar o ponto central para você não fazer a conversão errada. E lembra também, não correr com o carro. Tá bom? Se correr o carro descontrola e você acaba perdendo. Gostou do vídeo? Deixa o like. É agora a hora. Deixa aquele like esperto, maroto. Se inscreve aqui no nosso canal. É muito importante para mim. E compartilha com seus amigos. Compartilha nos seus grupos aí de amigos. Do Instagram, do Telegram, do Televip, não sei o que mais. Compartilha aí. Nos ajuda aí. E vamos tentar chegar a 500 mil inscritos no nosso canal. Fechado? Eu conto com a sua colaboração. Se inscreve aí. Tem muita coisa boa que vai vir por aí ainda. Forte abraço. Tamo junto. Autoescola, Ricardo e companhia. Quem conhece, confia. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.